Bom dia a todos e a todas, havendo quórum, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição e Justiça deste ano legislativo, desde já adentrando na pauta do dia. E tem ainda a pauta, projeto de lei de número 362-2021, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados do município de Goiânia e das outras providências. Procuradoria da Câmara manifestou pela ilegalidade do projeto, por vista de iniciativa, a autora reparou os dispositivos inconstitucionais dentro do projeto. Relator, vereador Pedro Zidão Júnior, manifestou pela aprovação do projeto, o projeto está em discussão. Projeto está em discussão, em votação, só agora se manifesta como estão os contrários se manifestem, projeto aprovado. Item 2, autoria do vereador Joãozinho Guimarães, projeto de lei 385-21, cria o vale-transporte do desempregado no âmbito municipal e das outras providências. Procuradoria manifestou pela ilegalidade, por vista de iniciativa, relator e vereadores ideais manifestou pela aprovação do projeto. Eu tive a oportunidade de fazer uma análise do projeto e, apesar de ser um bom projeto, o vereador Joãozinho está propondo, mas, no entanto, eu vou pedir novamente as vistas, até para tentar, de alguma forma, corrigir o projeto ou emendar no sentido que dê legalidade ao mesmo. Portanto, solicito um novo pedido de vistas do presente projeto. Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar vistas junto com a V. Exª. Sim. E concordo com a iniciativa do projeto e nós temos que discutir o transporte coletivo em Goiânia. Nós estamos vendo aí que o Estado passou o controle da Metrobus para a Prefeitura, aliás, o eixo é agora, na verdade é. E aí, esse é o impacto importante. Nós temos o eixo da Goiás, nós temos grandes eixos estruturados e não pode as empresas ficarem à vontade, fazendo o que quer, deixando o nosso povo sem circular na cidade. E eu sempre falo que uma senhora simples, que vai trabalhar cedo, ela é, se botar um coquetel bolotof na mão dela, no terminal, ela queima o terminal. Porque esses empresários são muito ríos, mas é claro que não existe transporte público sem a participação do poder público, sem o controle do poder público, sem subsídio, sem dar, não pode ser essa casa, essa casa da mãe Jona, como os empresários sempre fazem, e depois, quando eles quebram, aí eles vêm no Estado para poder recorrer, para aumentar o seu lucro, não para melhorar a vida do trabalhador que está lá, enlatado. Então, eu quero fazer também vistas desse projeto, Sr. Presidente. Correto, vereador Mauro Rubem. Em votação, pedido de vistas em conjunta de minha autoria e também do vereador Mauro Rubem. Em votação, favorável se mereça como estão, os contratos se manifestem, pedido de vistas aprovado. Item 3, projeto de autoria da vereadora Sabrina Garcês, projeto que dispõe sobre desconto no pagamento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, 12 imóveis localizados nas vias públicas, onde se realizam feiras livres no município de Goiânia. O presente projeto já havia, inclusive, sido votado nessa comissão com voto separado de minha autoria, mas em consulta à própria Procuradoria, que há existido uma dúvida em relação à possibilidade desta presidência, exará voto em separado, e a Procuradoria manifestou pela não possibilidade, apenas a possibilidade do presidente propor emendas ou pedir vistas do projeto. Portanto, o projeto está novamente sendo colocado em análise e discussão desta comissão. A Procuradoria manifestou pela legalidade e o relatório do vereador Pedro Zidão Júnior pela aprovação do projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os avanços, como estão os contratos se manifestem, projeto aprovado. Entrando nos vetos do prefeito, item 4, veto de número 066, barra 21, veto parcial ao autor de lei de número 114, de 21, projeto de lei 165, de 2021, também de autoria do vereador Rafael da Saúde. Projeto institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia a Semana Municipal de Prevenção à Doença Renal Clônica. Razões do veto. Foram vetados os artigos 2º e 5º do presente autógrafo de lei, por vista de iniciativa, uma vez que esses artigos atribuem competências que são exclusivas do chefe do Poder Executivo. A Procuradoria manifestou pela constitucionalidade do veto parcial, relatório do vereador Mauro Rubem pela manutenção do presente veto. Portanto, o veto está em discussão. Em votação, favorável se expõe como estão, os contratos se manifestem. Veto parcial mantido. Item 5, veto de número 073, barra 21, veto parcial ao autor de lei de número 123, de autoria do vereador William Veloso. Define como essencial a atividade desempeada por lanchonetes, pit dogs e afins, e autoriza a respectiva abertura e funcionamento. Razões do veto, insta vetado o artigo 2º do autógrafo de lei, por vista de iniciativa. Procuradoria manifestou pela constitucionalidade do veto parcial, o relator Pedro Azulão manifestou pela manutenção do veto. Com a palavra, vereador William Veloso. Bom dia, pares, vereadores que estão presentes aqui, os demais presentes também. Só para a condução aqui, para facilitar a votação dos colegas, isso aqui já é uma matéria que nós tivemos um outro projeto de lei, que o veto foi exatamente esse, então só diz respeito à porcentagem da, no caso de abertura e fechamento, então ele não altera a essência do projeto. Então, eu também vou manifestar pela manutenção do veto. Obrigado, vereador William Veloso. O projeto está em discussão, o veto está em votação, sobráveis ao veto, como estão os contrários, se manifestem, veto parcial mantido. E tem seis, veto de número 063, barra 21, veto integral ao autógrafo de lei de número 109, referente ao projeto de lei 016, de autoria do vereador Anselmo Pereira. Projeto este, que cria a escola municipal Rotary Club de Goiânia, em razões do veto, veta integralmente o autógrafo de lei, vez que o chefe do executivo é único, que pode legislar sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos públicos na capital. Procurador, manifestou pela condicionalidade, relator, pastor Wilson, pela manutenção do veto integral. Com a palavra, vereador pastor Wilson. Não, presidente, pode ir. Portanto, o veto está em discussão. Veto, item seis da pauta, vereador Mauro. Portanto, veto integral ao autógrafo de lei de número 109. Veto está em votação. Salvorados, senhoras e senhores, como estão, os contrários se manifestem. Veto integral ao projeto de lei mantido. Item sete. Veto de número 077, barra 21. Veto parcial ao autógrafo de lei 127, de autoria do vereador Mauro Rubem. Dispõe sobre a suspensão do cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas, que resultem em despejo, desocupações ou remoções. Razões do veto. Insta vetado o artigo 2º do presente autógrafo de lei, que interfere na autonomia do poder judiciário, violando o princípio da separação dos poderes. Procuradoria manifestou pela constitucionalidade do veto parcial. O jurador Pedrasilão Júnior também pela manutenção do presente veto. Veto está em discussão, em votação. Favorados, conheçam como estão, os contrários se manifestem. Veto parcial mantido. E tem oito da pauta, veto de número 072, barra 21. Veto integral ao autógrafo de lei, de número 120, 29 de setembro de 21, de autoria do vereador Juarez Lopes. Institui no município de Goiânia o programa Livraria Cidadã. Razões do veto. Insta vetado integralmente referido ao autógrafo de lei, vez que cria incentivo fiscal com renúncia de receita, sem apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade. Relator, vereador William Veloso, pela manutenção do presente veto. Com a palavra, vereador William Veloso. Sr. Presidente, o projeto é muito bom. Uma livraria cidadã no município de Goiânia, indispensável. Só que, como nós estamos aqui votando a constitucionalidade ou não, vício de iniciativa, então, é um projeto que merece, depois que nós provoquemos o prefeito, para que ele faça, tome essa iniciativa e terá, com certeza, a minha manifestação favorável, o meu voto favorável aqui nessa casa. Obrigado, vereador William. Em votação, presente, veto integral. Se favorável, senhora senhora, como estão, os contratos se manifestam. Veto mantido. Veto mantido.